Música Bom, meu nome é Mirella Petrucci e eu atuo no ramo de uma fintech brasileira, eu sou uma das donas da empresa e o meu trabalho na empresa é voltado para gestão da infraestrutura, gestão da segurança de servidores, de aplicações que a minha empresa, a ICG, desenvolve para o mercado financeiro mais especificamente. Eu já estava no meio de uma série de iniciativas dentro da empresa voltadas exclusivamente para a segurança, a pen-teste, a segurança da aplicação, então assim, tudo estava girando em torno disso, a gente estava no auge de entender essas tecnologias e aí aconteceu que teve o treinamento. E aí eu já imediatamente percebi que eu podia colocar em prática algumas coisas que eu já tinha visto, além do fato de que o programa em si da ONCE era totalmente gratuito, eu fiz tudo de graça. Então assim, é um valor inestimável, além obviamente do fato de que era um programa social, estava envolvido mulheres, PCD, LGBT, então assim, era um programa que também tinha um objetivo social. E claro que para mim, que tem uma trajetória, que também teve um pouquinho dessa questão do preconceito e tal, é claro que a gente fica um pouco mais sensibilizado e tende a admirar o programa.